Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo diferente, mas diferente de como? Teve um cliente aí que comprou uns kits com nós e ele ligou aqui, ele pediu, falou pelo amor de Deus eu quero uma camiseta autografada por você, o neguinho e o Cauê? Ele pediu todo mundo aí, mas o Pina tá de pé, rapaziada? Os principais aqui do canal, você também vai assinar? Mas o que eu sei? Eu sou o Japa da Outro Jogo O que eu sei? Vamos ver se o cara vai ter resposta né, sou o Japa da Outro Jogo Subi do Tio Toyama Subi do Tio Toyama, Japa da MT, 07 moleque Ó, então vai assinar por enquanto o Paracaque, o Neguinho, o Cauê, eu O Pina ele tá de feras, o Dani também tá de licença É... Faz o que? É, tava testado ali ó Não brinca Não brinca, cara Vai ninguém pra saber disso Gente, ao vivo ainda, pra segurar pro Dani Vai Você vai segurar pro Dani agora? Vou cortar, editor? Não vou nada Não vou cortar Não vou cortar Tá estranha essa conversa O Dani entrou tem 4 meses atrás e já tá de férias É É Não Será que eu ia pra falar a verdade? Não sei Não, nem a foto ali no celular Mudando o assunto O cliente pediu né Então o Alacá veio conversar com nós aí Aí Pra não ficar um negócio chato É tipo assim O cara sai e Ah, tem um autógrafo do Auto Giro Aí vai entrar em contato Ah, tem um amigo meu que comprou aqui autógrafo Aí pra gente não ficar todo mundo mandando autógrafo Porque a gente vende mais ou menos aí rapaz Bastante camisetas Na verdade a gente vende as camisetas E algumas vai de brinde Então A maioria dos kits vai brinde ou por aí? Tem bastante kit Que compõe a camiseta já no kit Todos os kits que você vê que tem variação de tamanho É porque vai a camiseta Muita gente fica com dúvida no nome de comprar o kit Tem lá tipo assim P, M, G, G, G Aí ele fala assim Ah, minha moto é uma 150 Qual que eu escolho? É P, M Então você tem uma força e você coloca uma P Tá fazendo a camiseta Pessoal tá falando Já deixando claro aí pessoal Quem tem as dificuldades e não entendeu Essa variação que tem no anúncio É a variação do tamanho da camiseta Que é o brinde Que é o brinde Que a gente vai mandar Tá Então Todos os alunos que tem essa variação Que a gente tem o tamanho disponível aqui A gente tá enviando junto com o kit Ó Olha, muda de assunto aí Me deram a caneta pra fotografar Uma caneta dando excesso, mano Vazando Nossa, dando excesso e não tinha caneta, mano Não tinha excesso não Tem que trocar junto Isso é uma muda A droga que entrou na caneta, velho Tá vazando o homem Olha aí, rapaziada, ó Tirar o excesso da caneta, vamos Acoplar ela de novo Então é isso aí, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos ligar pro cara que pediu Fazer uma chamada de brinde Fazer uma chamada de brinde Autografado Entendeu aí? Caramba, já tá lá O cara tá na bala aqui já Ó A gente vai mandar essa camiseta autografada Por mim, o Neguinho, o Cauê e o Jaba Moleque velha Esse cara lá no manhã E aí, velho Olha lá Esse é o cara que comprou a camiseta, rapaziada Tá indo sua camiseta, ô Guilherme Guilherme Guilherme, a internet tá ruim, Guilherme Mas volta a grafar Agora volta a grafar a sua camiseta aqui, beleza? Obrigado, obrigado Mas agora eu tô muito feliz, cara Eu tô muito feliz, cara Tá muito feliz Olha lá, rapaziada O cliente tá feliz E vai... Ó Mas volta a grafar É... Então escolhe uma letra Uma letra referente a pessoa Como... Como... É... Eu chamo Henrique, né? Mas a maioria me chama de Henrique Então eu vou autografar o nome aqui no R De Henrique Fechou? E o Neguinho O Neguinho Ele chama João João Vitor Então ele vai... Autografar aqui no G de João Geral E o Cauê O Cauê como é um cara louco Ele vai autografar no L É isso que eu lembro? E o... E o japonês chama Rafael Arakaki Ele vai trocar no ar Arakaki Arakaki Aí faltou o Pira E o Dani, né? Que o Dani operou da Morro... Opa O Dani tá de férias O Dani tá de férias E o Pira também tá de férias Então... Então... E o... O vai pra quem? O outro O outro O outro Então... Então bora, rapaziada Ó Eu vou assinar aqui No R Mostrar ao vivo aí, ó Manda um salve pro Guilherme lá Ó Vou assinar aqui Não vou assinar de pele Pra ficar mais bonitinho, né? Deixa A caneta dando excesso, rapaziada Mas... Mostra aí, ó Deixa eu gravar isso Eu não vou acreditando, velho Mas vai postar no... No canal lá Pode acreditar, ó Vai ficar mais rosa agora, hein? Vem aqui O vídeo Tá aqui o meu... O meu... O meu autógrafo tá aqui, rapaziada Aqui é o meu Certo? Agora o do neguinho Vai, neguinho No jeito de jogo, mano No jeito de jogo No jeito de jogo Agora é mesmo o neguinho O rapaz tá aqui Ele põe ele ao vivo aqui, ó Ao vivo, deixa pra... Rapaziada, a gente tá dando o autógrafo ao vivo O rapaz tá ao vivo aqui, ó Ó, a gente tá gravando o vídeo pro YouTube, viu? Cê vai aparecer no YouTube lá, cê autoriza? Cê autoriza aparecer no YouTube lá? Autoriza a tua imagem? Com certeza Então vai, bota aí, bota aí, bota aí Tirar a pulseira Tira a uva aí É, eu tiro a pulseira Tira a pulseira Ó Ó Ai, cara Tu rindo ou não rindo? Não Letra feia Cê pode tomar aqui Que cê babou aqui Porque cê babou preta aqui dentro, viu? Dois, já, ó Dois, dois, é Dois, dois, dois Não, dois Stripe Dois Stripe, gato Ó, neguinho, quantos nomes cê tem? Ó, só um, só Ó Ó Neguinho bala, fio Ó Ó Um Cauê, lembra? Vai, Cauê Vai, neguinho bala, tudo ele Eu Ó, vamos ligar, esse aqui Tá patata, fio preta lá É Coisa ali, mano É nóis, cara Você é top do Galáxia Esse cara é doido pelo Cara, vocês são loucos, velho Louco? Ah, louco é você, pediu o cara pra falar isso é mentira a letra mais bonita de todas agora vem do maracá já o japonês vai assinar agora lá só que cidade que se é que se é corre o limpo é corre bonito e bonito rio bonito rio bonito aqui perto de um rio feio acredita só basta bosta lá é sério beijo japonês o japonês aquela boiolagem da escola e aí tem alguém para assinar o menino do e-commerce é o cara que faz as cagadas lá de embalar aqui não assinar eu não ele que manda os pagos erradinho ó quando tirar uma coisa na minha casa você cobra ele é que ele que embala com esse pezão aqui ó ó vai assina aí vitor algum lugar aí ó tá dando excesso em cuidar tá dando excesso o vídeo já se não algum trocar o tempo vai no tela o vitor 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 e aí ela também o editor até o editor até o editor vai até o editor ao editor aqui ó vai o editor aí nosso editor leo a mostra não pelo penas de rs também morro'm não tá aqui mas nós não parei para ele ó ó ó vamos segureira cá vamos sair é levanta o que eu quero que o que eu tenho escolher você vai fazer dessa aí sua camiseta Pera, ó Olha o meninão aí, ó Mostra aqui, ó A compra dele aqui, rapaziada, ó Foi hoje, ó, dia 12 de agosto Às 15h32 Isso, kit 4mm Opa Que for o PC É, aqui, ó Kit 4mm mais comando mais camiseta Da Da Autogiro É isso aí, mostra aqui o Guilherme Guilherme Ele é do Rio Bonito Paraná É isso aí É isso aí Então a camiseta, rapaziada, que ficou, ó Com o autógrafo, ó, peraí, deixa eu focar aqui Peraí Tá focando, tá focando Aí, rapaziada, ó Aqui os autógrafos Tá até alguns lugares vagos ali Que é o lugar de Alguns que não estão aqui Então, rapaziada Até domingo eu vou mandar a camiseta desse jeito Quem comprar a camiseta aí A gente vai estar mandando aí Autografado Isso aí, rapaziada Então Lembrando que não é o nome do kit É alguns kits Os kits que compõem camisetas Os kits que compõem camiseta E Quem comprar só camiseta É isso aí, rapaziada Então, manda um salve aí pro, como que é o nome do menino Aqui, ó, a camiseta dele já coloquei Olha só, mano Não, ninguém tá com a sua camiseta Quem é a camiseta, hein? Ó, um salve aqui Como que é o nome dele mesmo? Guilherme Salve pro Guilherme, não Salve, Guilherme, é nóis Salve, Guilherme É nóis Então Beleza, Guilherme, um abraço Só Seis horas O vídeo tá no ar, beleza? Ó o bigodão Ó o bigodão Seis horas O vídeo vai dar no ar aí É nóis, rapaziada Até domingo aí Pra quem comprar aí Camiseta que vai Nos kits Pau Beleza Fechou? Beleza Obrigado E vai lá Reaching for a star I wonder where you are We are We are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are We are in the dark